Eu não sei Uma estrela apareceu Com um sorriso num simples olhar E o que aconteceu? Com os meus sentidos não sei explicar Cresce em mim essa vontade de estar Ao teu lado Olha eu quero você perto de mim Pra te mostrar o quanto eu esperei Por alguém assim Está atrasado Uma voz e com um braço e sem fim A nossa luz enfim brilhou Quero te fazer feliz Ao teu lado Olha eu quero você perto de mim Pra te mostrar o quanto eu esperei Por alguém Por alguém Coração Me encantei Não sonhou e encontrei Uma estrela apareceu Com um sorriso num simples olhar E o que aconteceu? Com os meus sentidos não sei explicar Cresce em mim essa vontade de estar Pra te mostrar o quanto eu esperei Por alguém assim Por alguém assim Cresce em mim A nossa luz enfim brilhou A nossa luz enfim brilhou Quero te fazer Quero te fazer Feliz Feliz E o que aconteceu? A nossa luz a ver O que aconteceu? A nossa luz enfim brilhou